Se você gosta de cuidar da sua caminhonete de maneira adequada ou até superior a adequado, seu lugar é aqui na Águia Automecânica 4x4. Olha esse cárter aqui, que foi higienizado na troca do fluido do câmbio automático. Esse aqui são os parafusos de fixação do Cádio. O parafuso do veículo sai assim e quando volta, volta assim. Onde a gente revisa é feito esse serviço aqui. O parafuso do cárter saiu assim do câmbio, saiu desta maneira assim e voltou assim. Beleza senhoras e senhores? Esse é o serviço. Olha lá. Cárter pintado, higienizado. Se você gosta de um veículo, de um serviço como esse, me acompanhe mais detalhes da revisão da SW4 Somba Amorite Preta de inscrito, que veio de São Paulo revisar conosco após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem nos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 do Sinovo do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Vocês viram que eu estou impossível, né? Vocês viram que eu estou me segurando? Olha essa caminhonete aqui. Não. Olha essa caminhonete. Sombra Amorite Preta. Quilometragem 89 mil quilômetros. O famoso 90 mil quilômetros. Saudáveis 90 mil quilômetros. 15,15. Total Black. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? E mais. Quando eu fico impossível assim, vocês sabem, estamos falando de um vídeo de sabadão. Sabe por quê? Porque um inscrito nosso também saiu de São Paulo para vir revisar aqui. Mais um inscrito de São Paulo saiu de lá para vir fazer revisão. Guerreiros, ou melhor, combatentes. Vejam só, ele não veio visitar um parente, ele não veio ver ninguém. Ele saiu de lá e veio fazer revisão aqui. 2.200 quilômetros. Cada um mora na cidade, né? Mas na faixa de 2.000 quilômetros para revisar. Sensacional. Você conseguiu a introdução do vídeo? Uma caminhonete simplesmente impecável. Impecavelmente impecável. É impressionante. Não tem uma palavra a descrever a qualidade das caminhonetes. Só zero é pouco. E o dono, então? Eu vou mostrar cada detalhe para vocês neste serviço. Para vocês não ficar apismados. Mas vamos lá que vocês querem saber o que vai ser feito em uma máquina tão nova? Certamente que sim. Olha aí, Guerreiros. Que caminhonetar sombramente preto. Milionário já está agarrado na orelha. Olha o Ivan aí. Ivan, você vai ser no vídeo de sabadão, Ivan. Horário nobre. E aí? Guerreiros, você pode ver no Ivan. Ele foi nos dois encontros. A gente foi lá em Sorocaba. Ele foi nos dois. Olha os vídeos do encontro aí. Que você vai ver ele lá nos dois encontros. Ele falou, Netão, vou lá fazer uma revisão. Falei, rapaz. E não é que vem isso. Ele veio e veio mesmo. Netão, um prazer estar aqui em Sinop. Aqui na oficina. Conhecendo aqui o procedimento Águia. A galera que trabalha com você, os mecânicos, são tudo maravilhosos. Os caras estão dando um talento aqui. Estão vendo aqui a situação do carro. O carro está bom. Bom? Mas o carro bom é aquele que a gente faz a manutenção em dia. Agora você falou a verdade. Imagina se você já tinha comprado esse carro nesta qualidade e disse assim, se esparramar ele. Não existe um carro perfeito se você não manter. Então, quanto mais você fizer as revisões dentro dos prazos e fazer as preventivas, mais você vai ter um carro com qualidade, rodando bem e vai te atender às suas necessidades. Eu sou muito contente de estar aqui. Vou acompanhar aqui a revisão. E convido aí a galera que tem aí as picadas. Se puderem comparecer aqui na Águia para fazer o procedimento Águia. E cuidar dos seus carros. Estão aí convidados. Show de bola, senhoras e senhores. Nota 10. Olha aí, guerreiros. Levanta aqui. A gente está fazendo o protocolo Águia nela. Vai ser balanceada. Olha só, a roda foi lavada, calibrada o pneu e balanceou. Olha lá. Certo? A caminhonete, como eu falei para vocês, se você chamar essa caminhonete de impecável, você está menosprezando. A palavra imaculada foi atualizada. É imaculado um carro desse aqui. É impressionante. Olha só, cada detalhe. Cada detalhe. A gente estava até comentando aqui. a prudência, a cautela que a gente tem que ter para mexer nesse veículo. Olha isso aqui. Olha essa caixa de transferência, gente. Isso aqui revela que o dono, além de ser cuidadoso, é muito rigoroso e meticuloso na manutenção do veículo. Tanto é que andou, veio fazer revisão conosco aqui, guerreiros. Olha aí. Toyota 22 de um de 2015, o cardan foi feito. Olha lá. Portanto, essa aqui é a famosa Hilux 1515. Sensacional, né? Olha o cárter do motor. Do motor, não. Do câmbio. Olha esses parafusos. Eu não sei se no vídeo vai dar para vocês sentirem a qualidade dessa caminhonete. Olha lá em cima, gente. Por exemplo, ela está com 80.090. E a gente vai fazer uma análise, se precisa fazer a descarbonização. Entendeu? Olha lá. Olha isso aí. Talvez, talvez, guerreiros. Às vezes, possa ser que não precise fazer a descarbonização nela. Talvez. A gente vai analisar tudo isso. Ó, tá vendo aqui, ó? Como era 1515, ó, aquela contramedida do defletor no semeixo já tem. Beleza? Já tem. Na do Nene ali, vocês podem ver que não tinha no desmodelo. Certo? Olha lá. A contramedida aqui, ó. Essa contramedida ali, ó. 1515 já vem com a contramedida. Impressionante que isso. Impressionante. E achou no interior de São Paulo, tá? Ele me contou a história da compra dela aqui. Estava anunciada em Presidente Prudentes. E aí ele ligou pro anunciante e falou, não, eu tô em São Paulo aqui agora. Avenida Angélica. Jardim Angélica. Avenida ou Jardim? Avenida Angélica. E aí ele falou, não, beleza. Vamos embora. Vamos. Vamos se encontrar aí. No outro dia que se encontrou, comprou. E teve uma outra pessoa aqui que queria comprar caminhonete. Ele falou, não, já vendi e já dei a palavra pro rapaz. Ele foi em controle, tá aí, ó. Rê, os caminhonetes, eu já falo pra vocês. Pessoal, Natal, eu quero comprar o caminhonete. Natal, compra pra mim. É aí em São Paulo. Interior de São Paulo. Minho, Vidas não. Vidas eu não conheço. Interior de São Paulo eu conheço. Tem caminhonete desse nível aqui. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Raijão Sul. Interior de São Paulo é onde você busca e a caminhonete vai comprar. Beleza? Pode ir. Aqui, ó. Vai se tua olha aí, melhor. Olha lá. A remoção. O momento épico de drenagem do óleo. Olha só, guerreiro. Você tá vendo a sujeira aqui, ó? Como é que sai aquele pozinho? Fica, tá opaco, né? Olha a diferença dos dois olhos. Do motor e do câmbio. Não tá tão sujo. Não tá tão sujo, mas o... Ah, como é que eu vou explicar? A quantidade por quilômetro já rodado, ela exige por quatro quilômetros que são preventivas. Exato, pra manter assim. Tem assim. Tem que manter assim. Ah, tem aquele detalhe que você falou, né? Foi trocado o parcial também, né? É, eu tive um problema. Suou a tampa do carro que eu levei na Toyota. Mas eles não trocaram. Só completou. Fizeram uma parcial, né? Só parcial. Não, tranquilo. Então, guerreiros, olha aí. O... O... Você pode perceber o óleo que tá saindo aqui, certo? Tem uma... Uma sujeira. Tô, tô, tô. O cheiro de plástico, você tem que forçar bem. Aquele cheiro que eu sempre falo assim. Ah, é o cheiro de plástico cremado. Nesse carro aqui, ó. Eu vou dizer pra você que tá quase zero. Bem difícil de sentir. Vai ter um cheirinho, tá vendo? Ou seja, ele não tá aquele óleo pretão que tem aquele desgaste de uma picada que roda aqui. Não, não tem. Tá 100%. Entendeu, guerreiros? Olha só a cruzeta aqui. Olha só a cruzeta. Então, aquele azulzinho do retentor da cruzeta tá aqui. Rapaz, é... É nota 10, hein? É nota 10. Vocês tão vendo aqui, guerreiros? O que eu ensino pra sair nos vídeos? Olha só. As presílias nos seus devidos lugares. Impressionante, né? Impressionante. E o valor que foi pago nele, então? Mais impressionante ainda. Ele comprou antes da pandemia, pagou 145 mil. Que é de 200 mil fácil isso aqui. Que é pra ser 200 mil, guerreiros. A tabela não é 180. Olha isso aqui, gente. Vai limpar o tanque. Olha só o tanque dela. Não tem essa sujeira aqui, não é tão? Que eu tô vendo meus olhinhos, né? Tão sensíveis. Ô, o sensível. É o seguinte. Isso aqui é a graxa da cruzeta. Você engraxa. Vai cruzeta lá e pega a poeira. Isso é normal. Isso é do tema. Não adianta você se estressar com isso. É o tema. É assim. Olha. Meu... Vai. Nossa. E não. E outra coisa. Lembra que eu falei pra vocês? É total black. Vantui. Vantui. Vocês conhecem o técnico de tapeçaria da ARC? É esse aqui, ó. Que faz o serviço da Bibanco. Vantui, você cuida das coisas, Vantui. Vai. Vamos lá. Então, guerreiros, quem te viu aqui, essa buchinha aqui tá meio desbeçadinha, tá vendo? Aí vamos fazer o seguinte. Vamos tirar fora. Vamos ver a carga do amortecedor. Tá começando agora o protocolar. Tá começando agora. Beleza? E o que eu falei pro... Eu falei pro Ivan. Ivan, uma coisa que tá precisando dessa caminete aqui, cara, é um som, cara. Você tinha que colocar uma parede de som melhor nela, entendeu? Uma parede de som não é muito bom, não, guerreiros. Eu falei, ó. Isso apareceu de som que precisa... Poxa, como você consegue andar assim, cara? Com esse somzinho aqui, ó. Esse somzinho aqui. Como é que você consegue andar com esse somzinho aí? Eu não conseguia, não. Eu não conseguia nem ouvir isso aí, ó. Meu Deus, guerreiros, tem uma boate aqui no porta-malas, galera, aqui, ó. Olha aí. E olha que legal hoje, guerreiros. Olha que legal. Triple back. Olha só. Triple black. A do Ivan, a de um cliente nosso da oficina de longa data e a do Gambá Maestra. Olha aí. É o Gambá! É o Gambá! É o Gambá! Olha o Gambá, não. Pegando forma, guerreiros. Olha lá. Show de bola. Sensacional, né, guerreiros? Sensacional. Nota 10. Olha aí. É isso aí, guerreiros. É uma SW4 do Gambá. Uma SW4 2013, essa aqui. E essa aqui é a do Ivan, fazendo o protocolo AG. Então vai ser óleo de câmbio, limpeza de tanque. Todos os óleos, óleo, motor, filtro. Óleo da direção já foi feito. A gente vai, vocês vão acompanhar um serviço aqui. Um protocolo AG aqui, de um peito fino na caminhonete. Ele trouxe aqui, guerreiros. Tudo original. Tá certíssimo, cara. Certíssimo, ó. Óleo do motor original. Óleo do câmbio. O fluido WS. O filtro do câmbio. Os filtros em geral. Nota 10, guerreiros. Vamos fazer, vamos acompanhar aqui, ó. Ainda tudo original. Sensacional, né? Ainda de eu estar um pouco suja. Não dá nada, né? Ó, automatic transmissão Fruits. Ó, filtro original ali. Deixa eu ver aqui o negócio. Esse tá aqui, ó. É que eu tô com as vistas. O que é que eu procuro no rótulo aqui, guerreiros? Ah, você tem prazo de validade. Olha ele aqui, beleza. Que denso. Made in Thailand. A denso da Toyota. Tá, denso da Toyota. Caiba da Toyota. Aí sim, a da Toyota. Na volta monta as fábricas das próprias peças dele. Show de bola, senhores e senhores. Então tá aqui. Olha que beleza de revisão. Guerreiros, mais um veículo veio de São Paulo fazer revisão conosco. É bom demais, né, cara? Fala a verdade. É nota 10, né? Sensacional, senhores e senhores. Minoanara vai tirar o carto ali agora. A gente pega e vai conferir o cárter daqui a pouco. Ele vai tirar. A gente vai conferir esse cárter pra gente ver como é que é o camionete. No estado de nova, chega o óleo de câmbio automático com 90 mil quilômetros. Ó, guerreiros. Como eu tô falando pra vocês, ó. Vamos desmar o óleo aqui, ó. Ó. Tá limpo comparado com quem já viu trocar nesse canal, ó. Mas como eu falei pra vocês. Quando você vê o óleo assim, ó. Você determina a sujeira dele. E, ó. Os ímãs bem limpos esses ímãs, hein. Bem limpos. Ó o filtro. Ó o filtro aí. Deixa pingar mais aí. Vamos colocar ali no carrinho. Ali na bancada, guerreiro. E, ó. Aquela análise, guerreiro. A gente faz sempre. Dos ímãs. Tá vendo? Eles vão se movimentando. Como eu já escrevi no turbilhonamento normal aqui. Certo? Esse cárter foi tirado. Eu não sei se no tirar o cárter colocado ficou fora. Enfim. Aí você pega o ímã na mão aqui, ó. 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 Tá vendo, gente? Um carro bem cuidado. Com a troca parcial. Olha a lama que fica no ímã. Olha aí. Olha aí. Olha isso aqui, ó. Um carro como esse. Mostra a importância do protocolo Águia. Por quê? Porque ele foi feito uma parcial. E tá aqui. Com os ímãs fora do lugar. E lama nos ímãs. Lama não. A limalha que a gente chama de lama aqui. Tá vendo, Ivan? Tem a consistência de lama. Olha. Na frente do Ivan aqui. Ô, Ivan. Você viu eu sujando o dedo antes, cara? Ou sujei o dedo aqui dentro? Não. Eu tô entendendo que realmente os ímãs são super importantes no carro. Pra fixar as limalhas, né? Que saem do câmbio. E eu estou contente porque não está aquele... Não está aquele acúmulo. Aquele acúmulo das picape que eu vejo que o Netão cuida aqui que trabalha na liga. Então, mesmo assim, está sujo o que eu estou fazendo aqui. Mesmo assim, ó, guerreiro, com todos os predicados dessa camionete, com todos os predicados dela, todos os adjetivos que você possa falar pra ela, em qualidade de manutenção e em qualidade de conservação, ó. Olha o óleo aqui, ó. Tá vendo? Então, guerreiro, essa é a importância. Aí o carro que sai dessa maneira aqui do carro, certo? E daqui a pouco vai passar pelo protocolo Águia. Que vocês já conhecem. Junta nova. E limpeza e engenição desses ímãs aqui. Show de bola? Então vamos lá, vamos continuar aqui na... Olha o que está aqui. Vocês conhecem? Olha, já adotou o combatente. Vamos fazer uma visita aqui na Águia aqui, ó. Ó, o Marcelo e o Ivan se conheceram lá no encontro. Aí o Ivan falou, eu vou lá no Netão. Eles falaram, eu quero uma carona. E vieram, guerreiros, olha aí. Estamos aqui, estamos aqui, garra na orelha. Olha aí. Só chegar, o protocolo aqui é top. E agora que você viu esses top, eu vi vi atores. É isso aí, cara. Nem acreditar o que eu fiz com a faculdade. Zero, zero. Sem palavras. Resume em duas palavras, Dan. Meu Deus. Nota. Parabéns. Gostou, Marcelo? E a cor? Show. Surpresa. Surpresa. Aí, combatente. Surpresa. A cor ficou perfeita. Eu acho que eu ia filmar a cor lá pra mostrar esse vídeo. O que você acha? O vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Mostra a cor da Zizi Top? O que você acha? Olha, sabe. Vou deixar pro final. Não, eles vão ter que ver na vontade, né? Então, o que você tá pensando em pintar a garboosa dessa cor? Cara, ficou massa demais. Vocês não estão entendendo. Eu vou lá mostrar daqui a pouco, Marcelo. O vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Eu vou lá mostrar a pintura da Zizi Top. Não, mas eu queria fazer o vídeo da Zizi Top da pintura dela. Então. Pro próximo sábado, aqui. Agora é só trazer pra cá, esperar secar e trazer e montar. E ó, bora. Correr pro abraço, correr pro abraço. Então, Gui, estamos aqui hoje com a visita do Ivan, do Zizi do Marcelo 11 de Top, nessa belíssima exemplar de Zizi Top. Netão, o Ivan veio trazer o Marcelo. Você falou que ele só veio fazer revisão. Não, o Marcelo pegou a carona. Já que você vai lá fazer revisão, eu vou com você. Eu trouxe o Ivan, porque ele não ia chegar aqui nunca. Ah, ele não chega aqui? Quando ele chegou aqui no Mato Grosso, ficou louco. O que é isso aqui? Tudo verde. Nossa, que... Ficou louco. Ficou louco. Então, o Marcelo veio de guia. Ah, vocês entenderam aqui? Vem de chapa. Vem de chapa. Vocês entenderam aí, entre eles aí, o negócio aí. Beleza, guerreiros? Eita aí. Bora, bora lá. Eis o protocolo águia. É assim que o V.I., o cárter, volta para o câmbio. Após a higienização. Olha isso. Esse aqui está fora do centro, está vendo? Deixa eu colocar no centro certinho aqui. Aí o Renato Michelini agora. Ele, olha lá. Olha lá. Olha isso aí, guerreiros. Esse que é o protocolo águia. Deixa eu desligar o farol, guerreiros. Fica melhor. Ficou melhor? Deixa eu ver. Não, tem que ser com o farol ligado mesmo. O risalto ligado. Sensacional, guerreiros. Olha por fora aqui. Deixa eu ficar de costa para um lugar aqui, guerreiros. Olha lá, o Ivan. E o encarregado. Olha que beleza. Vamos lá, guerreiros. Eis o protocolo. O protocolo águia. Olha só. Sensacional, senhores e senhores. Sensacional. Olha os parafusos do cárter aqui. Melhor. Se estavam bons no veículo, e agora? Olha o talento que o milionário fez aqui, guerreiros. Olha isso. Junta nova, original. O Ivan trouxe. Está aqui, olha. Nota 10, guerreiros. Rapaz, você tem que dar um orgulho, hein, pene? O que é isso, guerreiro? Nota 10. Nota 10. Olha cá. Está vendo, senhoras e senhores? Este é o protocolo águia. É dessa maneira que o veículo vem. Que a peça volta para o veículo. Após esse serviço de higienização. Sensacional. É isso aí, meu amigo. Olha o talento que o milionário está dando aqui, guerreiros. Olha só. Olha lá. Filtro novo. Milionário limpando ali a face ali. O berço onde vai a junta. Onde o cárter é preso. Nossa, que caminhonete, cara. Feliz é quem compra uma caminhonete como essa. Olha esse. Milionário, você já viu. Esse radiador de óleo, assim. Guerreiro, uma hora. Eu vou mostrar uma de caminhonete, esse nome aqui. Vocês vão ver, tá? Vocês vão ver. Eu vou... Aquela preta ali, ó. Dá para levantar essa aqui, minha filha? Levanta para nós, meu favor, ali. Ó, o W4 preta. Mesma geração, né? Essa aí é 13. Isso aqui é 15. Vamos mostrar para vocês a diferença ali, guerreiros. Beleza? Vamos mostrar o que é uma caminhonete. Uma caminhonete rara. Rara. E depois que a gente baixar, querido, vamos fazer um tipo de uma avaliação dela. Vamos fazer um review. Para vocês verem o quanto que o Ivan é cuidadoso, cara. Cada detalhe que tem nessa caminhonete aqui, que coisa de cinema. Beleza? Aproveitando essa outra aqui, fazendo troca de óleo. Isso aqui é troca de óleo e filtro, né? Primeiro de cubo? O dois ou um? Tá afogado ou ruendo? Vai lá, mostra lá. Guerreiros, no BDA tem sempre novidades, certo? Então, escuta, escuta a batida do cubo desse W4 aqui. Vai lá. Vai. Vira a diferença? Um bate fofo, o outro bate firme. Ó. Bola menos do cubo. Faz o clima de trocar os dois já? Não, eu tô esperando aí. Tem caminhonete que já tá com o seu... Chegar o S dela ali. Olha o que eu falei pra vocês. Olha aqui. Olha aquele radiador de óleo aqui. Estão vendo? Aí, Guerreiro. Você tá vendo que a minha net boa? A minha net boa. Essa é uma caminhonete boa, mas é de sinop. Pega uma estrada de chão. Essa caminhonete não é ruim, tá? Essa caminhonete não é ruim. Mas olha aqui. Você olha aqui embaixo, você se assusta, né? O Zé Frizinho, quando vê isso aqui, se assusta. Netão! Por que você não lavou essa caminhonete, Netão? Ô, Netão! O meu olho fica doendo quando eu vejo esse torrão de terra aqui, Netão. Então, toma no seu olho. Fica mais doendo ainda. Toma no Zóio agora. Toma e terra no Zóio pra você ficar parado de encher meu saco com lavagem. Olha só a diferença aqui que eu mostrei do Ivan Ligueiro. Olha esse ponto aqui, olha só. Cai transferência. Aí eu digo pra você, gente, quer comprar caminhonete, compre aí no interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Grande do Sul. Certo? De interior. De interior, Guerreiro. Aqui em Sinop não é... Eu não indico comprar caminhonete aqui. Eu não faço uma indicação. E essa caminhonete que é boa, tá bem cuidada, cliente faz manutenção. Só que usa na nossa região. E o uso dela fica assim. Entendeu? Deixa eu mostrar pra vocês aquele ponto ali da carta transferência que eu acabei de mostrar aqui. Olha só. Olha a diferença, Guerreiro. Impressionante, né? Então, vocês viram ali. E o cacta? Da cor do cacta? Olha lá. O cacta não. O radiador de óleo. E o milionário montando aqui o... Aqui sim, montando o cacta do caminhonetomático. Olha aí, Guerreiros. É isso, hein, Guerreiros. De caminhonetaça. Então, gente. Quando eu falo pra vocês, comprem caminhonete em locais como esse. Presidente Prudente, o pessoal sempre me fala que é um bom lugar pra comprar caminhonete, tá? Sempre o pessoal reelogia as compras de caminhonete aí. Beleza? Então, fica essa comparação pra vocês verem aqui. E aqui, a do Gambá. Mas essa aqui é a do Gambá, a do Nene. Mas tem o serviço dela completaço. Já tá com as quatro rodas no veículo. Já vamos pro motor no lugar. Olha que beleza. Pronto, com a lag ali. Olha lá. Sensacional, né, Guerreiros? Então, vamos lá. Agarrar na orelha. Guerreiros, como a gente tava conversando com o Eugênio aqui, com o Ivan e tudo. Nós temos que ter muita prudência pra mexer num veículo como esse. Eu falei pro Eugênio. Eugênio, o Zeba, ele não tem respeito pra um carro desse, né? Ele não sabe da responsabilidade que ele tem. Deixar um exemplar como esse no mesmo lugar, certo, Guerreiros? Com essas porcas nos seus devidos lugares. É impressionante. Como... Aonde você olha nesse veículo... Tá original. Impressionante. E olha isso aqui. Como eu já falei, feliz é quem compra um carro desse. Nossa. Olha ali. Olha ali. Quem tá fazendo barulho? Quem tá fazendo barulho? Não é o Nuno, não, né? Não é, não é. Não pode ser. Não, não pode ser. A gente tá com ajudante agora. A gente tá com ajudante agora. É impressionante o... A qualidade desse veículo. É impressionante. Eu não vou me cansar de repetir isso. Você fica repetindo o seu repetitivo, então... Vai, termos os olhos já já. Olha a linha. Olha isso aqui. Impressionante. Impressionante. Simplesmente. Eu já vi alguns veículos na vida, mas esse aqui é... Olha, eu vou falar pra vocês. É oito anos de uso. E olha. Aquela coisa. A carbonização não respeita nem marca, nem... Nem nada. Sabe por que, guerreiros? Porque, olha. Oitenta, noventa mil, né? Noventa mil grãos. Olha lá dentro. Então, vocês estão vendo? Noventa mil quilômetros, tá carbonizado. Por que, guerreiros? Porque isso é da natureza, do funcionamento, do motor. Não é do... Tão somente do uso. Não quer dizer absolutamente nada. Vamos tirar fora ali, descarbonizar e pronto. Uma mais noventa mil, tranquilamente. Certo, guerreiros? Sensacional. Impressionante, hein? Impressionante. E claro, como é quinze e quinze, Bicos e borrachinha laranja elas aí, ó. Show de bola. Esse aqui falou que trocou, né, Ivan? Ele tá novo ainda. Então, recente, ano passado. É, tá novo. Não tá aquele queimado. Não tá. Então, senhoras e senhores, estamos... Estamos agarrados na orelha aqui. Impressionante. Falando do cubo, guerreiros, olha aqui. O... Estou com a coiva também ou só tá lavando? Não, só ia estar lavando. Essa aqui trocou. Ah, tá. Se você lavou, olha aqui, guerreiro. Essa lavou. E essa aqui trocou, ó. Eu não tinha nem visto. Olha aqui. Olha esse serviço aqui, guerreiros. Passou na escova de aça aqui. O cubo. Esse aqui, ó. É o rolamento do cubo. Esse é o cubo. Certo? Sensacional, guerreiro. Sensacional. E outra coisa, Guilherme. Como eu falei pra vocês, às vezes vocês não entendem isso. Essa caminete é boa. Certo, né, Messias? Essa caminete é boa, mas é de sinop. Por isso tem essa... Essas barras na suspensão, essas coisas, né? Sofre mais. Mas é o caminete de dono, tem manutenção, tem tudo, ó. Trocou os dois cubos. Dois, Maurício, vai trocar? Dois cubos. Tá vendo que ele vai trocar os dois cubos. Veio que o carro tem manutenção. Mas é uma manutenção, mas é um uso de sinop. Eu falei pra vocês, ó. 203 mil quilômetros. Essa W4 aqui, ó. 13, 13. 200 mil quilômetros essa. 200 mil de sinop. Essa é 90 mil de São Paulo, inteiro de São Paulo, enfim. Do sudeste, beleza? Então vocês viram aqui o sonzinho do... Vocês viram aqui sozinho? Imagina a torrada que isso aqui dá. Vamos tocar o tema do Top Gun aqui nela. Mas só pode ter 5 segundos, senão vai dar... Vai dar direito autoral. Mas é isso aí. Vamos ver. Ou melhor naquele tanque, ele era ela? É. Já tem um tanque no chão aqui, ó. E o módulo, você lavou já? Não, 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 não. Ó, tá lavado por fora aqui, certo? Já que tá lavado por fora aqui. Ah, por dentro também, né? Olha aqui, guerreiros. Ele já tá lavando o outro? Essa sujeira aqui tava aí dentro? Isso aqui tava aí dentro? Na... Você viu isso aqui, Ivan? Eu vi. Já me deu no coração, não deu não? Ah, pelo que a gente tava vendo... Aí era pra tá limpo. Mas não tá. Então você tem que ter que os tijos aqui colocados... Outra coisa aqui. Falou a verdade. O carro é bem cuidado. Até o... O Marcelo Zitop falou. O cara é cuidadoso. Se tem um buraco, ele para, desce. Põe o caminete das costas, passa no buraco. Depois ele põe o caminete do outro lado. Quebra-mola, mesma coisa. O Ivan não passa o quebra-mola no caminete. Ele passa na frente, sobe a caminete nas costas, passa o quebra-mola com ela nas costas. Depois entra dentro de novo. Não é assim? Ó, agora brincadeiras à parte, guerreiros. Uma caminete bem cuidada, bem usada. Procedência. E olha o touch. E com apenas 90 mil quilômetros. Netão, o que que é isso aí, Netão? Rapaz. Vamos passar o dedo aqui, ó. Deixa eu passar o dedo ali. Olha lá. Olha lá. Ivan, passa o dedo bem aqui assim, ó. Naquela mancha ali, ó. Passa o dedo ali. Vê se não é uma manteiga. Passa o dedo lá. Sentiu? Passa assim. É ou não é uma maionese? Sujeira. Não, a consistência. Sim. Parece uma... Uma pasta. Um óleo velho. Um óleo velho. Uma pasta. Uma maionese. Uma maionese. E o seu ainda é esse 10 do antigo, né? É. Pela condição que a gente viu no canto, a bomba não é uma patacinha. É a quantidade. É um quilômetro rodado. Mas infelizmente a bomba está suja. Está suja porque pegou o diesel ruim. O diesel ruim vai... Exatamente. Guerreiros, como eu falei pra ele ali, ó. Você passa o dedo nessa sujeira aqui, ó. Não. Você passa sujeira na parede do copo, gente. Está oleoso. Mas não é esse oleoso do óleo diesel aqui. É um oleoso de... 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 Cremoso. Impregnado. Impregnado. Você passa a mão assim, Guerreiros, ó. Você sente aquela... Passa uma aqui pra você ver. Passa uma aqui pra você ver como é que tem aquela... Tem o tipo uma superfície de um... De um gel, de uma... É um sujeira impregnando a parede, Eduardo. É assim, bem... Bem pastoso, gente. Você sente assim que é... Estoso e arenoso também. Porque a terra... Está aqui a terra dentro. Ele tirou essa terra daqui dentro. Isso aqui estava tudo dentro, Eduardo. Do fundo estava uma crosta. O fundo estava impregnado. Aí ele me tirou e colocou aqui dentro. Então, Guerreiros. Vocês estão vendo aqui? Limpeza do tanque. É esse aqui está com 90 mil. Eu falo pra fazer com 80. Eu já disse com 80? Pois é. Olha aqui o exemplo aqui, ó. Como eu disse no vídeo do... 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 Do biodiesel. Esse... Com esse biodiesel novo aí, vamos passar pra 50 mil quilômetros. 80 mil limpeza do tanque, viu, Guerreiros? Senhoras e senhores, vos apresento os fluidos Toyota que nós temos aqui à disposição. Aqui na oficina, eu tenho esse 10,40 aqui, ó. Pra quem me pedir... Eu aconselho 10,40 nessa geração, certo? E eu tenho 10,40 pra quem pede. Aí o Ivan trouxe o 5,30. Agora olha que interessante. Um é PISP, outro é PISP. Só que um GF6A e o outro ainda não tem essa norma. Aí, obviamente, eu consultei o nosso técnico em... Em... O nosso técnico em... Em... Dubrificante. Rogério Cerrado, da REA, REA Distribuidora e Repsol. E ele me mandou um áudio explicativo, Guerreiros. Isso aqui é só uma... Uma homologação, certo? De órgãos. Às vezes o fluido já é SP, mas não tem esse aqui. Mas é homologado pela tolanta. Mas faz o seguinte, escuta o áudio do Rogério aí. Não, ô... Neto. Na realidade é o seguinte, ó. O API SP, ele tem que vir acompanhado da aprovação e o saque GF6A. Ou GF6B. Entendeu? Porque aí o saque é que faz essa normativa. É... Quando ele é só SP, sem o saque, ele é um óleo que atende SP. Mas ele não é homologado. Ele não passou pelo cribo de teste. Isso também não quer dizer que o óleo não tenha condições de ser um SP. Porque, por exemplo, o nosso Elite 020, 0530, ele tem já a configuração SP. Né? Mas ser de fato um SP, ele tem que ser acompanhado da aprovação e o saque GF6A. Provavelmente, esse óleo da Toyota aí, ele tá sendo feito esse processo. E daqui a pouco ele vai vir com o GF6A. Beleza? Estou ao áudio. Aí, Guilherme, o que foi que eu vim? Eu vim olhar aqui, ó. Ó. Olha isso aqui. Base sintética. De base sintética, ele é semisintético. Motores gasolina, etanol, exílio e diesel, aspirado ou tubo alimentado. Aí começa lá nos motores garboso, cara. Olha aqui. 3L, 5L, 1KZTE, 1KD. Vai, vai, vai. Até a última Rallyux 2.8. Mas até 2020. Certo? Outra coisa, guerreiros. Validade. Esse óleo aqui, ó. Olha só. 60 meses aqui, ó. 60 meses. Beleza? Esse 530, mesma aplicação. Começa lá no motor garboso, 3L, 5L, 1KZTE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1GD-FTV. Até 2020. Mas esse aqui tem o GF6A. E a validade dele também, 60 meses. Certo? Muito bem. Aqui, o óleo do câmbio automático. WS. Olha aqui, guerreiros. Toyota original. Que o Ivan trouxe. E você vem aqui, né? Tal, tal. Aí você vem na validade dele. Validade. 24 meses. Olha aqui, ó. Validade. 24 meses. Guerreiros, esse óleo dentro do... Esse óleo aqui, esse fluido dentro do fraco, ele vale 24 meses. Mas dentro do câmbio, ele vira eterno. Que mágica que é essa? Que mágica que é essa? Aí, guerreiros. Aqui, a gente usa o 1040 Repsol. Vocês já sabem. Certo? Aqui não tem de litro. Ele só tem de 10 litros. Mas a gente usa o Repsol. E aí, eu deixei uma troca ali. Se o que o cliente pedir, tem o original. 1040. Mesma aplicação. Só tá faltando esse 1040 para ser SP. Falta essa norma, essa homologação aqui, ó. Toyota não pagou, não tá no rótulo. Mas é SP. Pra veículos Toyota. Beleza? Comercialmente, talvez não seria. Começou a chover agora. São o gabinete ali do Ivan. Show de bola. E eu queria mostrar, principalmente, essa curiosidade aqui, ó. 24 meses, o fluido de cabelo original, ele aguenta dentro do frasco. Agora, você imagina, lá no tanque, com variação de temperatura, com agressão, saturando-se com sujeira, com limalha de ferro e tudo. Aí dura a vida toda. Doutor, eu nunca tive de óculos, Doutor, impressionante, Doutor. Doutor, aí? Hã? Fiquei, como é que é que é? Fiquei arduçado, hã? Eu sou o Ivan, tirou até uma foto, me de óculos. Vamos lá, guerreiros. É isso aí. É, guerreiros, ainda bem que nós tiramos, fazer descarbonização. O Marcelo ainda falou. Falou, cara, faz logo, já tá aí, vamos fazer, vamos fazer. Cara, o que aconteceu, combatente? Ponte no meu lugar. A caminagem tão top 10, a gente fala assim, ah, não vai ficar tão sujo, a gente imagina. Não, guerreiros, a carbonização me respeita, vamos dar uma olhada aqui. Olha isso. Entendeu? A gente vê aquela coisa, não fazer um sentido desnecessário, mas olha isso aqui. Olha isso. Olha aqui. Nossa, cara. Eu mexi lá, caiu aqui, olha lá, ó. Olha. Impressionante, né? Olha aqui. Olha isso aqui. Então, guerreiros, vocês estão vendo aí? 90 mil quilômetros. Tem que fazer. Tem que fazer. A gente ficou na dúvida. Olha, não, mas não dá, cara. Não dá. 90 mil, tem que fazer. É 80 mil. Passou de 80 mil, guerreiros. Pode se programar pra descarbonizar, limpar o tanque, o tanque, absurdamente sujo, limpar o tanque, enfim. Fazer o protocolo águia, beleza, guerreiros? Olha lá, tudo desmontado agora. Tá chovendo, certo? E eu tinha que gravar agora. Eu não precisei deixar pra gravar amanhã. Mas amanhã vai ficar de molho as peças ali pra descarbonizar. Então, tem que ser agora. Certo? Eu vou falar bem alto aqui, perto do telefone. Então, guerreiros, agora eu vou limpar tudo aqui, descarbonizar ali. Olha que caminhão, é taça. Oi, Ivan, você viu ali, Ivan? Você viu a grossura? É, realmente, a situação do carro não ficou tão boa, mas a parte de óleo, ela realmente produz um resíduo. E eu não sei dizer do primeiro gome, do segundo gome, como é que foi a utilização. Eu coloco só o SQS. Mas o próprio óleo SQS, ele produz resíduo. Bastante resíduo. E a importância de você fazer uma limpeza é fundamental, porque ela pode provocar um geramento vírgula e outros problemas que vai acontecer e não demorar pra fazer. É, vamos... Não, acho que eu estou fazendo normalmente um banho. Não, está tudo certo. Está na quilometragem ideal. Entre 80 e 100 mil, que é o que eu falo no canal. Entendeu? Entre 80 e 100 mil, eu já falei no canal, né? Entre 80 e 100, faz uma dessa aqui. Então, você fez com 90. Está na média. Entendeu? Estou me antecipando a alguns quilômetros aí que eu ia ter que fazer. Isso. Não, está na... 80 mil está, ó. Então, como eu estou fazendo a baixa de câmbio, tanque, nada mais justo que aproveitar que é até a oportunidade de estar fazendo uma baixa de câmbio. Exatamente. O Marcelão falou, não, faz logo. Já faz, faz logo. Aí a gente tirou ali, eu vi, vocês viram o que eu estava montado? Falei, rapaz, está meio ruim mesmo. Vamos fazer. Então, ganheiros, valeu a pena. E aí fica esse registro. Camionete com 90 mil. Bem cuidada, bem conservada, tudo do bom e do melhor. Mas essas manutenções de quilometragem têm que ser feitas. É verdade. Eis o protocolo. Águia. É, senhoras e senhores. Coisa linda de se ver, não é mesmo? Coisa linda. Olha isso aqui, cara. Não, olha lá, gente. Lembra como estava tudo empresteado de porra? Olha aqui. Olha aí, guerrilhos. Essas peças aqui. É tudo novo, né, então? Não, é tudo protocolizado. Todas essas peças passaram pelo protocolo águia. Certo? Os canos de bico. Sensacional, né, guerrilhos? Sensacional. Olha só. Olha essa peça que foi limpinha, guerrilhos. Olha isso. Olha aqui a frente. Nota 10, senhoras e senhores. Nota 10. Então, é isso que eu falo para vocês, guerreiros. Tem que fazer assim. Essas peças aqui, o Ivan viu. Elas estão há 24 horas sendo lavadas. Então, que produto que você usa? Tempo. Horas dedicadas. O Ivan viu. 24 horas sendo lavadas, enxaguadas de molho, produto, raspa, pulveriza, amorece. Tudo. 24 horas. Beleza? 24 horas. Então, para ficar nesse ponto aí, guerreiros. Aí, daqui, volta para o veículo. Beleza? Sensacional. Vocês viram. Turbulação do tanque sendo lavada. Vocês viram. Olha as peças aqui. Limpa os parafusos lavados para voltar para o caminhonete. Olha isso, gente. O caminhonete está aqui. E olha que coisa cabalística, guerreiros. Cabalística. Olha isso. Sombramente preta. Aquela... Até eu já mostrei essa aí. Não, não mostrei, não. Essa aqui é outra caminhonete SW4 preta, guerreiros. É outra. É outra. Olha aqui. O... A do Nene Gambato ali que eu falei. Essa aqui é outra. Certo? Quer ver? Vou mostrar aquela que estava aí. Está ali fora, ali. Falando em preta. Vocês querem vir de BMW? Olha ali. Preto. Quer? Olha aqui, ó. Aquela SW4 preta que vocês viram? Trocou os cubos. O rolamento do cubo. Está aqui, ó. Pronta para entregar para o cliente. Aí está chegando essa nava aí. Só que eu não vou rodar. Acho que do outro pegada não, hein. Não, Netão. Pega SW4, Netão. Essa BMW, Netão. Calma. Beleza, guerreiros? Então dá uma olhada aqui, ó. 4 SW4 preta. 4! Isso é o quê? Uma cabala? É um aviso? O que é isso? Fala nos comentários. O que você acha? 4 SW4 preta. E uma BMW preta ali? Fala aí pra mim aí. Show de bola, senhoras e senhores. Então é isso aí. Vamos agarrar da orelha aqui. Vamos continuar aqui no... Vídeo de sabadão. Isso é vídeo escrito de São Paulo ainda. É vídeo de sabadão, né? Não, senhoras e senhores. Vídeo de sabadão. Vieiros, como não poderia deixar de ser, com a usina de som dessa aqui, a gente não poderia ficar sem ouvir a melodia, não é mesmo? Ivan, som na caixa! Esse é um som Top Gun! Muito bem, muito bem, senhoras e senhores. Olha só o copo do pescador de combustível. Não, olha isso aqui. Misericórdia. Olha só. Misericórdia não, né? Glória a Deus! Aleluia! Ó, eu tô passando a mão na parede aqui agora, ó. Tira toda aquela oleosidade, aquele gelatinismo que tava aqui, aquele gelatinamento. Olha só o pescador. Eu não mostrei antes, mas tava todo sujo, guerreiros. Tava todo sujo, com essa sujeira aqui, ó. Com essa sujeira aqui. Olha a sujeira que tava aí, guerreiros. Com essa sujeira aqui. Ó o Leonardo colocando aqui a tubulação do tanque que ele acabou de lavar. Olha aqui, guerreiros. Acabou de lavar, tá colocando aqui, ó. Adivinha que deu partida nessa caminheta sem escavamento? Adivinha? Quem foi? Quem foi que fez barulho aí? Ele aí correndo, já. Pegado o pulo, né? Não, você viu? É sempre ele. Não, dá partida aí, pessoal. Por que você tá no partido nesse cara sem escavamento aqui? Fala, não. Olha lá. Agora acelera também, vai ficar em frente. Não tem jeito, tá testando. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. É que eu não peguei o milionário aqui, mas ele entrou dentro do tanque dessa vez. Milionário pegou e pulou aí dentro. Não foi, milionário? Ele entrou dentro do tanque, guerreiros. Olha lá. Ele pegou, lubrificou a guarnição ali da tampa, certo? Lubrifica a tampa também. Que beleza, né, guerreiros? Que serviço. Olha lá. Por isso que o Ivan tá aqui, ó. Ivan tá aí olhando aí. Está maravilhado. Está extasiado, Ivan. Estou acompanhando e comprovando aqui o procedimento águia. Não, não é, não é feito especial, não? É real? Obrigado. O Dimas falou. Rapaz, é verdade mesmo? O Dimas falou de rir. O Dimas não tá acreditando. Eu tô aqui mesmo. Eu tô aqui mesmo. Rapaz, não é verdade mesmo que eles lavar mesmo tudo? O Dimas pedindo 11 mil quilômetros. Foi Minas Gerais. Vamos ver onde, onde. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. e aí e aí e o Diego tá ali pode ser ele Diego e não Diego Samurai o Samura já que já podemos apresentar ele já ou não ele tá em estado probatório aqui é só que eu mostro que eu vou ficar tarde eu fui lá será que eu mostro ou não sei que você já sabe hein eu não sei se eu mostro ele está em o alagre só a hora da ferramenta agora o Diego ali filmou o módulo certo e o milionário tá aqui com a ferramenta lá apertando ó ó e ela e esse é o meu serviço em quatro mãos olha que beleza nota 10 vou resumir em uma palavra nota 10 e aí 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 olha aí o milionário garrado na orelha meu amigo garrado na orelha dá uma olhada nisso e que serviço bonito né Guilherme vamos falar a verdade e olha só e serviço bonito né Guilherme e olha que style que eu ia falar agora ele tava manchado não tava e lavou conseguiu lavar você tirou a mancha milionário rapaz agora eu botei fé até um meme na internet o cara fala assim ó você pega a gasolina sabão em pó fierosene gasolina de avião óleo diesel coloca dentro dessa deixa por de molho por uma semana depois você chacoalha e põe pó de terra dentro e depois você vê que não lavou o corpo novo entendeu cara ensina fazer uma receita aí e não e no que não limpa rapaz quem lembra que como é que tava manchado isso aqui eu ia perguntar agora trocou milionário rapaz você tá estreitada você tá penteado sua hora em milionário que é isso é amigo olha habilidade e se limpou o freio traseiro você teve a capacidade de contrário a boris vanes ele tá limpou o freio traseiro não olha as pinças lavar pintadas e vocês viram o talento da lavagem das pinças né agora tão pintadas ó e você lavou o freio traseiro Boris Boris vai ficar maluco com isso como que tem coragem de lavar o freio traseiro e lubrificar como Boris Boris não admite isso olha aqui vocês preferem protocolar e as opiniões de Boris Boris hã não Netanyi nunca disse isso nunca disse isso escutei ele mesmo dizendo que aqui não tem nada que se suje e já que não tem nada que se suje o milionário lavou o que projeção astral é guerreiro é isso aí ela tá rindo lá tá rindo aí vamos lá que resolve ela olha lá o tanque lá lavadinho já tá no lugar está ali né e o dia triplo é quatro tetra tetra olha lá lá treta black em e isso é cabalista não Guerreiros três quatro SW4 preto no mesmo dia na oficina e esse aqui ó é uma caminhonete que vai ser um vídeo interessante tela do caninho do freio da conexão do câmbio automático em breve um vídeo das caminhonete aqui beleza e como vocês viram eu comentando com o milionário e ele lavou o reservatório que capricho em van o Brasil ia lavar o reservatório botou o telefone agora que eu vi ali Guilherme e olha aqui ó é o long live da Toyota vamos ver quem que fabrica produzido por ó o CNPJ aí envasado por outro CNPJ aqui ó não tem aí distribuído detetor torreta do Brasil que me responsável regério Silva lista brasileira validade cinco anos a validade cinco anos beleza cinco anos aqui dentro tá senhoras e dentro lacrado no sistema ali há 40 mil quilômetros ou dois anos é isso e aí tem uns caras que botei para 300 anos eu não acredito nisso gente certo coloca aqui ó a solução pré-diluída refrigerante anti-congelante anti-corrosivo tá pré-diluídas que é pronto para uso certo e aqui agora as instruções do dúvida beleza senhora e senhores então é isso aí ó a agora eu entendi e depois vamos vamos começar agora a primeira é a primeira cor fada é a segunda cor fada não é a primeira é a primeira ah tá e aqui um óleo ali e aí e aí então guerreiros olá lembrando olha original que ele trouxe entendeu e aí tá aqui que resolveu a montada camionete você viu que que melodia já tá camionete se que é isso hein olha olha que bonito gente ficou aqui olha só e aí e aí é sensacional negreiros sensacional como fala para vocês é uma responsável é um prestígio verdade a pessoa viajar dois mil quilômetros fazer uma revisão mas é uma responsabilidade enorme e aí a gente sabe exatamente a expectativa graças a Deus aí o Ivan tá conhecendo todo mundo na vida real aí certo e aí aquilo que o Dimas falou rapaz sessão igual mesmo hein sessão de verdade hein foi muito bem gostei eu driving tudo aqui tem Vamos mais uma etapa, vamos mais uma etapa, olha lá, amém, amém, olha lá, vamos começar mais uma etapa do óleo aqui, senta abastecendo a bomba ali, mais uma etapa, vamos fazer uma diálise daquelas para ficar incrivelmente limpo, eu comentei, né, que a gente ficou naquela dúvida, pô, um carro tão inteiro como esse, será que a gente faz a descarbonização ou não faz, aí o Marcelão falou, rapaz, faz logo, já faz logo, glória a Deus pela vida do Marcelão, vocês viram como é que estava a carbonização, né, e assim, a descarbonização e o tanque, a gente surpreendeu como estava sujo, o câmbio, a gente não quer estar sujo, está mais limpo do que a gente imaginou, interessante, né, vamos melhorar essa fazendo diálise aqui, aí quando acabar a última etapa aqui, a gente volta e mostra para vocês saindo, beleza? aí, aí combatentes, a última gorfada, olha que beleza, olha isso, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, quase que você confunde o óleo com a parede da vasilha funda mesmo, quase que é imperceptível, sensacional, né, então agora, agora está 100% trocado, lembrando, o óleo novo não tem contato com o óleo velho, o óleo novo entra no câmbio, o contato que ele tem é de empurrar o óleo velho para fora, certo? Ele empurra o óleo velho para fora, esse é o contato do óleo novo, vocês viram a primeira gorfada e a última agora, sensacional, beleza senhoras e senhores? Então temos aqui, olha aí a revisão, vamos partir para amanhã, agora estamos no final do expediente, 5h30, vamos acabar agora de 7h30, amanhã baba de águia, e aí, sábado, dia 8 de abril, esse videão do Ivan. Toda elegância, toda destreza, todo profissionalismo, todo movimento técnico do menino chinês, olha só, graxa azul, claro, num serviço como esse aqui do Ivan, tem que finalizar com ela, né, guerreiros? Graxa azul, graxa azul, graxa azul, eu não consigo se não for a graxa azul, essa caminhonete, quanto mais eu olho, mais bonita ela fica, cara, impressionante, olha aí o protocolo Águia no câmbio, Olha só, olha só, guerreiros, parafuso, vocês viram, lavado, bujãozinho, nossa, sensacional, né, ei Ivan, que caminhonetaça, cara, pelo amor de Deus, olha as pinças novas, emperequetadas, aquele emperequetamento, que é isso, cara, sensacional, guerreiros, sensacional, a caminhonete realmente é fantástica, Feliz é quem compra um caminhonete dessa aqui, eu tô na vontade de ficar feliz desse jeito, será que esse ano eu consigo achar uma nessa, nesse estado aqui para comprar, guerreiros? Olha, então estamos, quando chega na parte da graça, vocês já perceberam, né, que sinal que a revisão está na reta final, aí nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar o, vou fazer o emperequetamento, já fez aqui, aliás, o emperequetamento já fez, vamos fazer a barba de águia agora e você ir para o teste, beleza? Guerreiros, protocolo águia, o Ivan está aqui, vamos fazer o RTC agora, certo? E ó, são nove horas e treze minutos, certo? Mas lá em São Paulo são exatamente dez horas e treze minutos, então vou deixar no horário de São Paulo aqui, o Ivan ficar agarrado na orelha, eu deixo sempre um minutinho a mais, que é melhor, um minuto a mais do que um a menos, beleza, guerreiros? Fala a verdade, não é uma nave, guerreiros? Vocês estão entendendo agora por que eu quero esse W415? Essa caminheta que dá para vocês entenderem agora? E esse detalhe, olha só, o que é um dono meticuloso, gente? Rigoroso! Sensacional, né? Sensacional, bora lá Ivan, vamos agarrar na orelha, olha o Diogão sambista ali, Diogão, dá uma sambada aí, Diogão! Até que você não samba, Diogão! Samba aí, vai lá! Aí, mãe, hein? Aí, dança, hein? Muito bem, senhoras e senhores! RTC Rodoviário da SW4 do Ivan. 50km a gente rodou até aqui, dá o cacina até aqui, mais de 50km, 50km em pouco. Eu zerei no posto, e o posto que a gente abasteceu é 6km de sinope, e está marcando 48.8, então eu dou uns 50km alguma coisa no teste, beleza, guerreiros? Então tá aqui, a gente parou aqui, olha que lugar bonito, olha que lugar bonito aqui, olha as árvores, eu vim mostrando para o Ivan aqui, eu estava fazendo consultoria agrícola e florestal com ele. Falando dessas árvores, guerreiros, falando da renovação da floresta, ó, tá vendo? A árvore morre, aquela árvore morreu, e tem várias assim. Se tivesse tirado um dia, feito o taba dela, as outras ficam firmes lá, olha lá, tá vendo, guerreiros? Olha isso aqui. Então tá aí, ó, show de bola? E aqui, guerreiros, tá o motor, ó. Como vocês sabem, eu sempre paro para fazer aquela olhada no veículo, entendeu? E olha aí. E aqui, ó, aquela dica que eu já falei para vocês. A gente trocou o fluido, né, ou melhor, repôs o fluido, e ensangrou tudo. Mas quando circula, ele abaixa, normal, olha lá, baixou um pouco, beleza? Chegar na oficina, a gente vai colocar o fluido no nível. Show de bola? Que aí você vem aqui embaixo, dá aquela olhada, não tem nenhum vazamento. Certo? Nada, aquele mais ou menos do campo lá é do ar-condicionado. Olha aqui. Você escuta a melodia. Olha a melodia. Show de bola, senhoras e senhores? É, meu amigo, é isso aí. Beleza? Então é isso aí, ó. Mais um vídeo de escrito nosso de São Paulo veio revisar conosco. E aí Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E vou resumir com duas palavras Parabéns Combatentes do BDA Veja aqui essa nave extraordinária Diferenciada, imaculada Eu comentei com o Ivan E eles na minha experiência Aqui só de vou falar só da Águia 21 anos aqui de Águia Automecânica Eu digo pra vocês Veículo seminovo Veículo seminovo E essa é a melhor seminova que eu já vi Sim É a melhor que a minha energia seminova Tá? Em estado de graça Imaculada Impressionante A qualidade deste veículo E depois que a gente montou Meu Deus do céu Aí que a gente Confirma tudo O que ele tá falando mesmo, senhoras e senhores Impressionante Como vocês viram nesse clipe aí Essa caminete tem Vários acessórios Inclusive este aqui, ó Inclusive este aqui no No capu Netão Eu preciso colocar no meu capu, Netão Vê com o Ivan aí Faz Pergunta nos comentários aí Que ele responde pra vocês, beleza? Ele botou aqui o mostredor no capu, ó Aí vocês viram quando eu falei assim, ó Ó, uma mão só Uma mão só E eu abri Pois é Aí ele levanta sozinho Beleza, guerreiros? No teste de rodoviário Em RTC eu mostrei pra vocês Que a água do radiador baixou um pouco Isso é normal, gente Normal Depois que você mexe no sistema Vai baixar um pouquinho Aí você faz o quê? Completa Simplesmente isso Beleza? Completa Olha isso aqui, guerreiros Olha esse tubo de interculeiro aqui Olha não Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Olha isso aqui Falta palavras para descrever Essa caminete Isso aqui é um sonho de consumo Eu falei pro Ivan Que a caminete tem pra mostrar pra vocês Aquilo que eu digo quando o dono, o proprietário é cuidadoso Saiu Ivan Não é qualquer pessoa que sai de São Paulo e tem revisão da caminete Graças a Deus A gente tem o nosso protocolo de desenvolvimento de serviço E tamo aqui E aí por essa qualidade protocolar que ele colocou nessa distância Então veja isso aqui, guerreiros Uma caminete de 2015 Oito anos de uso Certo? Muitos imbecis Acho que isso é carro velho Pra mim é uma imbecilidade Certo? É uma imbecilidade Esse aqui é um carro Eu não troco uma caminete dessa aqui por uma nova Eu não troco uma dessa aqui por uma zero Pronto Bateria Toyota Bateria Toyota Olha esse aqui, guerreiro Bateria original O aditivo do radiador limpíssimo Certo? Tava um pouco sujo O milionário lavou Colocou de volta Olha lá Normal, gente Oito anos de uso Mas agora tá com o aditivo original Que vocês viram abastecendo Então é um veículo deveras muito bem cuidado Certo? Deveras muito... É uma redundância Deveras muito bem cuidado Mas tem que ser falado Deveras cuidado Esse veículo aqui Certo? É muito bom Internamente Olha aqueles detalhes Tá vendo? Pra evitar aquele arranhado de unha aqui Um forro aqui Um couro De carneira Será que é verdadeiro esse couro aqui? Parece que é um couro É um verdadeiro Aqui é de couro de carneira Ele falou pra mim O couro de bodice aqui E aqui tem um silicone imitando O volante original A textura original Que é essa aqui Nesse caso aqui Ela é aquela madeira Acinzentada Que caminhonete guerreiros Que caminhonete é essa guerreiros? Olha isso Interior preto Fala a verdade Agora até você que é um ano Quer? Netão eu preciso De um esclavo quadrado Netão eu também Eu também preciso Eu também preciso E aqui atrás Vocês viram O barulhento aqui Olha o barulhento aí Olha o barulhento aí Olha o barulhento aí Show de bola Rapaz agora vai ser projeto Agora vai ser projetos 2023 Já pensou eu achar uma dessa aqui Interior preto cinza Meu Deus do céu Ah, o barulhento é o barulhento Ah, o barulhento é o barulhento Sensacional 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 Guerrero Sensacional Olha aí Impressionante Caminhonete Impressionante Caminhonete Impressionante Caminhonete Pronta Vamos encerrar Fazendo sabe o que Com a melodia Vamos encerrar Com a melodia Ah, olha a chave dela aqui Olha a chave Tá vendo que eu falo Para você de dono cuidadoso Olha aí Olha a chave Imitando Uma é bem parecida Com a da modelo novo Olha lá Olha aqui Tcham Eita Nós hein Sensacional Guerrero Não é tão A quilometragem Netão Ó A quilometragem dela 89.752 O RTC Ixi Apagaram O RTC Guerrero Poxa vida Tudo bem Que funcionamento Olha isso Olha o Ivan aí Eita Como é que tá alegre Era para amanhã Ficou pronta hoje Vá tancelera Vá tancelera Vaclavona Vá tancelera Vaclavona Vaclavona Vá tancelera Vá tancelera Vaclavona Olha guir Vá tancelera Vá tancelera C4 Vá t similarities Lucas Vá tancelera 》 Par Pas Following Pas 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 F dort F Par v Na É muita melodia Após essa melodia Guerreiros, o Ivan Deu uma ideia aqui Eu não já falei pra vocês que esse canal é feito por vocês Inscritos Muito bem, o Ivan falou agora carimba o manual pra mim O carimba o manual e falou, Netão, é a Letícia assinada Ele falou, não Netão, assina você Eu quero seu autógrafo aí no manual Olha que legal Netão, você não assinou meu manual Netão, pois é Não assinei, a partir de agora Vai ser uma atualização do protocolo AG, certo? Uma atualização nos procedimentos De registro, olha lá Tá aqui ó, o livre de garantia Né, olha só Aí você vem aqui e Onde tá a revisão e olha aqui Netão Com dois T, guerreiros Beleza? Sensacional Então agora Vamos tá aqui registrado Com a rúbrica do Netão Certo? A partir de agora Vamos fazer o seguinte Vamos anotar tudo que foi feito E vou assinar Aqui pros seus carros aqui Beleza? Eu já Temos que lembrar Você que for trazer o veículo aqui Lembra de mandar carimba o manual Se a gente não lembrar Beleza? Quem lembrou foi o Ivan também Na correria Na correria Santa Às vezes a gente pode esquecer Beleza? Gostou dessa aí, né? Gostou, né? Vamos trocar uma ideia com o Ivan agora? Então vamos Antes de qualquer coisa É... Vim aqui Vim de São Paulo aqui Ou de qualquer outro local Longe, assim Pra fazer uma revisão Não é pra qualquer um O custo é grande É... Eu em São Paulo Não tenho... A gente lá não tem oficina especializada De Hilux Então a gente fica procurando fazer Alguns serviços Em algumas oficinas Mais ou menos A parte de manutenção de câmbio Lá o óleo é trocado parcial Então ele vai ter uma meia vida A parte de descarbonização A gente nem vê falar muito lá O pessoal não liga muito Pra fazer a manutenção E quem não tem um conhecimento É... Como a águia Apresenta aí nos vídeos E o netão faz as perguntas e respostas Das solicitações dos inscritos Aí você acaba tendo um conhecimento a mais Entendeu? Eu... Eu por acaso Em 2015 Encontrei o netão aí Na internet E hoje eu estou aqui Fazendo uma manutenção Porque Eu confiei Na águia Nos procedimentos da águia E a águia Quem toca são vocês Eu responsável Mas sem vocês Não existe a águia Não existe o trabalho Não existe o procedimento Então hoje aqui Eu estou contente Porque eu fiz uma viagem grande Graças a Deus Muito bem E aqui com vocês Eu tive um bom atendimento Um ótimo atendimento Estou contente Porque estou voltando amanhã Com o carro revisado Numa condição Que em São Paulo Eu não teria Então meu muito obrigado a vocês Obrigado ao netão Pela hospitalidade Pela estadia Pela brincadeira Desculpem alguma coisa Porque ninguém é igual a ninguém Eu sou um cara exigente Milionário eu fiquei no pé dele Direto Fazendo perguntas E me respondendo Gostei das tuas atitudes Com relação ao meu questionamento E eu estou contente Infelizmente eu tenho Muito despedido Porque amanhã Eu vou ter que ir embora Meu muito obrigado Muito obrigado Nós que agradecemos Nós que agradecemos Obrigado Que bom O que é o senhor Você que engoliu a mangueira hoje Mas ele está Está bem Engoliu a mangueira Milionário Que isso Dois filhos de Dona Salete Responsável pelo alinhamento Do carro Significa que os pneus Vão chegar inteiros lá É filho de Dona Salete Dois filhos de Dona Salete Um é bom Dois é demais Um é dois é bom Aqui ó Ah Nilde Responsável pelo chá Um chazinho da hora Entendeu Ó o Ivan falou assim ó Eu não tomo café Fez um chá pra ele Pra mim você não faz nada Nilde Eu peço torrezo Você não frita Nilde A gente manda viu Esse cara aqui Foi o primeiro cara Que eu vi nos vídeos lá Né Você Aí Jogão Vem Ivan Muito obrigado Foi um prazer Fazer o seu vídeo Obrigado Quando puder Volta aí Jogão 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 Ó Prazer O responsável De tudo isso acontecer E esse cara Está aqui É esse cara aqui Ah Foi carregado Está ficando famoso Hein E o nosso cliente Está aqui ó Vai aparecendo Vai ficar famoso Entendeu Ó Esse aqui é cliente regional Nosso Cerâmica Paraná Cerâmica Paraná Há uns oito anos já Né Vem da oficina Esse cara aqui ó Esse aqui vai assumir O controle logo logo Aí ó Amém Amém Obrigado Galera Ó Eu Desejo a vocês Muita paz Felicidade Tudo de bom Palmas Para todo mundo Até a próxima Se Deus quiser Espero voltar Na paz também Quem sabe Logo logo Quando houver necessidade Com esse carro Ou com outro carro Está voltando aqui na Águia Para fazer novos trabalhos Amém Discurso E agora fala assim E vamos começar agora O momento da estrada de semana Pergunte ao mecânico Netão Ao perito Migue Encarregado do senhor Luiz Vai contigo Isso Vamos começar agora As perguntas e respostas Do sabadão Com o Netão E o perito Migue É isso aí Grande momento Grande momento Se vocês estão percebendo Olha Está eu e o Migue Com o microfone Vamos gravar de microfone Hoje Vamos tentar Falar de maneira mais Pausada Um pouco mais baixo Sem fatiqueza Para não ficar estralado Você viu que fica estralado Quero ver Quer assistir o teste Com o Migue Do microfone do Migue Então assiste o teste aí Vai Escuta Do der Vocês estão me ouvindo Eu vou Alô Migue Alô Migue Samurai Migue Está falando Migue Vem aqui agora Volta Vai longe Volta Migue Eu estou indo No meu lugar Ele vai testar o microfone Foi lá Eu acho O Everton Migue O que? Oi Eu estou fazendo Fatiqueza O que você vem falando Vamos ver se você gravou Tudo o que você falou aí Olha lá O carrito O automista E aí Falando Fala aí Oi Guerreiros Agora combatente 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 Tchau Obrigado Tchau Obrigado Viu Só fazendo Fatiqueza No teste Do microfone Foi lá Da volta Lá atrás E voltou Funcionou bem Né? É Guerreiros Que vídeo Sensacional Isso Né? Que vídeo Sensacional É impressionante Eu fico sem palavras Tanto a caminhonete Quanto o Ivan O Paulo O Dimas E todos os outros Que vieram de São Paulo Até aqui fazer revisão Obrigado De coração Obrigado E ó O Ivan me deu Um kit de churrasco Tá aqui ó Guardei pra mostrar pra vocês Ó Netão Você não chamou ele Pra estrear o kit? Pois é né A gente tem chamado ele Pra estrear o kit né Eu queria mostrar sim Não Você fazia um vídeo Do churrasco Mostrava Tá aqui ó Deixa ali ó Show de bola Guerreiros E ó Olha aqui Uniforme novo Do Detão 2023 Gostou? Tem que o Detão aqui O do Mig também tem Mas não ficou pronto o seu Ah claro E o novo Detão Aqui no Manamanga Cadê o diretor Pra ver se tá boas imagens Diretor Tô gravando Sem ninguém aqui Eu não sei como é que tá Essas imagens Espero que fique bem Beleza guerreiros Ah vai também E aqui vai ser a Esse aqui é o uniforme Vou na AutoMecta 2023 Eu vou estar com ele lá Deixando o forme Que ficou Que ele gostou Eu gostei Tem duas marcas aqui Bardal e Repsol Qual que é a Bardal? Bardal é essa Nós vamos ouvir Qual que é a Bardal? Qual que é a Repsol? Ahó Beleza senhoras e senhores Então que vidrão né Nossa sensacional Sensacional Mas vamos partir pro abraço Deixando o bem com o Bardal Vamos partir pro abraço Porque o vídeo ficou longo Senão não cabe as perguntas Beleza? Vamos lá então Edivaldo Freitas Boa tarde Netão O seu trabalho é só divulgação em vídeos Ou você põe a mão na massa também O que você fala? Põe a mão na massa Guerreiro Por que que será que trabalhar É só O Macar? Guerreiro todo dia Todo dia Eu edito o vídeo Esse vídeo sabadão mesmo gente É praticamente Um vídeo como é do Ivan Eu tirei uma folga Numa tarde Se não tudo fala pronto Ficou uma hora e vinte e cinco Só de serviço Só de vídeo Uma hora e vinte e cinco Não fica pronto Mas eu só faço divulgação em vídeo Tá? Eu não põe a mão na massa Viu guerreiros Eu não faço nada Não foi isso que ele disse O Edivaldo Freitas Mas muita pessoa me pergunta Até o seu trabalho Ele não só faz vídeo Gente Comecei a oficina Eu era mecânico Oficina Eu era tudo Era mecânico Copilho Zelador Lavava o banheiro Lavava minha roupa Fazia minha comida Atendia telefone Fazia orçamento Fazia a venda Eu fazia tudo E aí você vai Você vai pra academia? É Tá gigantão agora Forte Demagrecido Mais um esquilinho E aí guerreiros Hoje A gente A empresa cresceu E a gente tem funcionários Pra cumprir essas funções Então cada um Tá numa função Trabalhando de maneira Garrada na orelha Em cada um São opções Beleza guerreiros Aí eu entendi de volta Tudo foi por mal Fica tranquilo Mas eu tinha que fazer Não podemos perder Essa burla Essa fatiqueza Elba aventureira Acompanho esse canal Faz algum tempo E deixei de assistir Os vídeos Quando os haters Começaram a atacar O netão Reclamando da sujeira Das caminhonetes Netão caiu na madilha Das caminhonetes E passou a combater Os haters Todos os vídeos Desviando o fogo Do canal Seria mais prudente E eficiente Ignorar esse tipo De pessoa Porque elas Nada somam Só reclamam Apenas subtrai Trazendo energia negativa E atrapalhando A evolução do canal Estou voltando A assistir os vídeos Novamente Torcendo Para que isso Tenha um fim É uma aventureira Eu sinto de informar Cara Não vai ter fim Os haters Viraram agora Meme do canal Que reclama de lavagem Virou meme Reclamando lavagem Jocando nós Menino chinês Fazendo barulho E agora Quer dizer Que você parou De assistir Por causa disso Cara Isso te incomodava Rapaz Você não está Muito sensível Não Não sei se é um senhor Ou uma senhora Enfim Você Pessoa Você não está Muito sensível Você parou De assistir Por causa disso Cara Eu não entrei Em pilha de hater Eu a gente ri Entendeu E agora A gente joga terra Não gosta dele A única parte Que eu concordo Com você É essa aqui Você falou Pessoas que atraem Energia negativa Assim Existem pessoas Como As pessoas Que atraem Energia negativa São devidamente Bloqueadas No canal Agora Essas pessoas Que é campo De lavar Gente Eu mato No peito No ângulo E transformamos Em meme Inclusive O Ivan Adora O Ivan Pode ir Toda vez Que eu faço Né Netão Eu vou dar Uma dica Lava Camionete Elba Cara Infelizmente Acho que você vai Abandonar a gente Nossa A gente não vai nem dormir Essa noite Mas É meme É meme Cara Virou meme Do canal Não sei Por que você está Tão Sensível Agora A gente começou Com esse Mais É Como eu disse Mais Na alegria Vamos falar uma coisa séria Que agora Cuidado Com as pessoas Que falam as coisas Ele não colocou nome Não tem imagem Não tem nada E eu desconto Totalmente Do que o Eurico Falou O Eurico É um nome Qualquer Tem milhões De Eurico No Brasil Mas vamos lá Se você ligar O motor frio E deixar ele Em marcha lenta Por 10 minutos Em pouco tempo Seu óleo Estará sem função Pois é exatamente Do aquecimento Que o motor Precisa de autogiro Para jogar Toda a umidade Do aquecimento Para fora E não Para o cárter Quem acha Que está ajudando O motor Deixar em marcha Lenta Aquecendo Está na realidade Destruindo o motor Meu Deus do céu Gente Da onde Que as pessoas Tiram Primeiro Como que o motor Vai perder A sua função Dez minutos Gente Olha O óleo Pede a função Dez minutos Como gente De onde Que tira Esse assassino Me mostra Da onde Você tirou Isso Qual que foi O engenheiro Mecânico Que falou Isso Segundo E jogar A umidade Do aquecimento Para fora Na bucata Quem disse Para você Que tem umidade A do que Quem falou Isso para você Que dentro Do motor Tem alguma umidade Quem falou Isso para você Cara Gente Eu não sei Qual é a intenção De um comentário Como esse Mas está errado Esse é o comentário Aquele Que eu pergunto De quem é o lombo De quem é o lombo Cadê a música? O lombo é seu O lombo é seu O lombo é seu O lombo é seu Ah Vocês devem estar perguntando Cadê o encarregado O encarregado Saiu com meu outro irmão Que está aqui com ele O encarregado É requisitado Eu moro Tem outro irmão Meu que mora Aqui na cidade E eles foram buscar Um suportável Meu irmão está Informando a casa Dele Foram buscar um portal De uma madeira Ali na outra cidade Beleza Então eu digo Cara De onde você tirou Isso Que loucura É essa Quer dizer que você Dá a partir No carro E já sai arrancando Gente O momento Que o motor Tem mais desgaste Na partida Porque a parte de cima Está praticamente Com entre aspas Lubificação zero Ou pouca lubrificação O óleo está todo caro Por isso tem que dar partida E deixar subir O óleo E outra gente Essas balelas De internet Vocês sabiam Que o carro de Fórmula 1 Antes dele funcionar Ele fica uma hora Antes Sendo aquecido Tudo nele Até o óleo Antes de entrar no motor O motor é aquecido O óleo O óleo O motor de Fórmula 1 É aquecido Para entrar no Fórmula 1 É claro Que eu estou indo Lá no alto O pneu então Você vê toda a corrida Daqueles convertores Do pneu Né Aquecendo os pneus Então um veículo Para funcionar perfeitamente Ele necessita Da temperatura ideal E isso você consegue Deixando funcionando Ali Cinco minutos Antes de sair com o veículo E o pneu Obviamente Você só aquece rodando Lembra do meu pai Falando isso Em outro vídeo Sabadão Então Eu digo Cara Cara Isso Isso pra mim Não sei qual a sua opinião Isso tá erradíssimo Não existe isso Você acha que o motor Vai perder a função Em dez minutos E como é que o motor Vai percorrer Cinco, dez mil quilômetros Cara Que coisa absurda Que coisa absurda Absurdo Absurdo E esse tipo de conselho Às vezes as pessoas Acreditam É verdade E aí estraga o seu motor Motores turbo Agora que a grande maioria Do mercado brasileiro Vem com motor turbo E aquele eixo da turbina E aquele eixo da turbina Necessita de unificação Específica Gente Deixa o veículo Funcionando Antes Beleza Antes da partida Antes de você sair Antes da partida Não Não é antes da partida Do motor Não do estático Do motor Antes da partida No sentido de seguir Viagem Ou de iniciar a viagem Beleza Fábio Marcílio Boa noite Lembrei de perguntar Porque vi você Com o chapéu da Bardal Quando eu era pequeno Na rural do meu pai Tinha um adesivo Bardal no vidro Então hoje Quem mexe com o radiador Diz que o produto da Bardal Para limpar o mesmo Estraga o radiosistema E etc Então Perguntando Estraga ou não estraga? Fábio Marcílio Não estraga Isso é lenda urbana Nem aditivo de radios Estraga o sistema E nem muito menos Aditivo no tanto Estraga bomba e bico E vou falar sobre isso Ainda nesse vídeo Por que? Cara O que estraga É a sujeira Não é o aditivo É a falta dele Que estragou o radiador antes É por isso Que quando o veículo Está muito sujo O aditivo A gente fala Não coloca Não coloca Deixa sem Que é melhor Coloca uma água limpa E pronto Se você botar Um aditivo no radiador Que nunca usou Vai dar problema Com certeza Dá problema Ó Agora temos O distintivo Da camisa Da Bardal E da Repsol Fábio Isso não existe Cara O que você tem que fazer É manter o caminhonete Hoje em dia Gente Vocês sabem Que a água do radiador Ela até passa corrente Certo? E ela tem que dar No máximo 300 milivolts Se passar disso Vai dar problema Até na injeção eletrônica Água muito barrenta Dá problema De injeção eletrônica No seu veículo Pra vocês terem uma ideia Da importância Hoje no arrefecimento Portanto O que estraga Não é o aditivo É a sujeira Que ao uso Do aditivo Liberou E travou Uma válvula E furou o radiador Porque tem radiador Gente Que ele está vedado Com sujeira É A sujeirinha está lá No cantinho E está vedado Com a sujeira Colocou o aditivo Tira aquela sujeira E furou o radiador Não fura Revela o defeito Aditivo Só revela o defeito Quando eu vou falar De combustível Eu vou dar receita Do sucesso para combustível Daqui a pouco Não Já é agora Fernando Strider Schneider Pra mim aconteceu De falhar S10 Ano passado Depois de usar Max S10 E aí levei na agência Trocamos os dois filtros E aí não deu mais nada Fernando Não foi o Max S10 Que deu problema No seu carro Foi a sujeira Que estava no tanque Que o Max S10 Brilhantemente Formidavelmente Fez parar no filtro Não é a sujeira O aditivo Não estraga Gente O que estraga É a sujeira Tá aqui Trocou o filtro Melhorou Nesse caso Trocou o filtro Melhorou Existem casos Que só limpando o tanque E digo mais Pra você usar Um produto como o Max S10 Que é formidável Na sua atuação Eu aconselho Antes de mais dada Uma limpeza do tanque Remoção do tanque Limpeza protocolo águia Filtro novo Linha de combustível nova Lava os canos Lava tudo Se possível Manda dar uma calibrada Em bico Monta tudo novo Filtros novos Combustível novo E aí você passa A usar o Max S10 Porque ele vai limpar Ele vai limpar E vai manter E a sujeira que está lá É a sujeira que estraga Não é o aditivo É a sujeira Entendeu? Então não adianta Você trocou o filtro O que acontece Na maioria dos casos O cara vai trocar O filtro de combustível Tá muito sujo Aí ele fala Coloca um bardal Aí ele vai e coloca O bardal Naquela sujeira do tanque Não, eu já ensinei Aqui no canal Se você vai trocar O filtro de combustível Tá sujo Manda limpar o tanque Não, não é só Limpar o filtro Beleza, Fernando? Então cuidado Nessa hora aí, cara Muito cuidado Não foi o Max S10 Cuidado Olha essa pergunta Interessante do João Neto Aqui, ó Neto, uma dúvida Ou melhor Netão, uma dúvida No caso da SW4 Do Nene Poderia legalmente E merecidamente Ser voltado A quilometragem dela Não seria crime Trofamento Lataria Pintura Vidros Acessórios Iluminação Tudo isso Tem, no caso Trezentos e poucos mil quilômetros Portanto Não pode voltar Você pode vender ela Como em Belíssimo estado de conservação Ou raríssimo estado de conservação Agora vender como zero Não pode Porque não é zero A própria O chassi Não é mais zero O chassi Tem seus empenos Suas pancadas Suas deformações Do uso Nesses anos Que ela tem Nessa quilometragem Portanto Não Você vende Como revisada Mas não vende Como zero Não pode A garbosa Que a garbosa Que a gente desmontou Aqui a manete Eu não zerei A quilometragem Beleza? Ela tem 320 mil Hoje Show de bola? 320 21 22 Por aí Ó o Luiz Luiz F Ele falou assim Betão Quem é Betão? Quem é Betão? Betão Parabéns Tenho dilema Na minha vida Não nos falta nada E temos guardado Uma reserva Para o futuro Mas esse futuro É incerto E de repente Esse dinheiro Vai ser usado Não para curtir Principalmente Enquanto temos saúde Tenho câncer E 65 anos Nossa meu Capitão América E o meu Eu não entendi bem Essa parte Gostaria de comprar Uma lasanha Mas a esposa Não permite O que vocês acham? Ela está certa? Sou aposentado Tenho planta de saúde Graças a Deus Um bom rendimento Isso me deixa triste Luiz cara Que pergunta filosófica É difícil de responder Muito obrigado Por você fazer ela Para mim Isso me responsabiliza Muito E franquia O prestígio Cara Você está com 65 anos Deve estar Aposentado Não é combatente Combatente Tem câncer Eu não sei Se o seu câncer É curável Não é O estado dele Não sei se você Tem uma estimativa De vida Enfim Mas eu diria Para você O seguinte Cara Compra A gente tem que parar De guardar O nosso melhor Para amanhã Você já percebeu Que a gente tem a maneira De guardar o melhor Para amanhã Eu comprei uma roupa nova Eu vou usar num dia Esse dia nunca chega Tem até uma lenda Uma parábola Você ainda não entende O que eu estou falando Futuramente Você entenderá O que eu estou falando É uma parábola Que a gente Fala que a mulher Comprou um vestido Bonito De linho E tal Coisas Aquilo Tudo E Vou guardar Para um evento Especial E guardou aquele vestido Por ano A fio Tinha um casamento Não Não é nesse Não Tinha um batizado Não Não é agora Tinha uma formatura Não Não é hoje Até que ela morreu Aí o marido Falou Bom Vou vestir Vou colocá-la Com este vestido Porque eu acho Que é um momento Especial E ela foi enterrada Com aquele vestido Que ela guardou Por ano A fio Ou seja Não curtiu O vestido Então a gente Tem essa mania De esperar Pelo futuro O que a gente tem Que fazer Gente Primeiro O futuro A Deus Pertence Luiz Cara De pergunta Você que aceitou Jesus Como seu senhor Salvador Se você ainda Não fez Vá a uma igreja Realmente Evangelica Traga sua vida Jesus Se converta Se batize E vá viver Sua vida Compre um veículo Você vai falar isso? É Entregar a vida Para Jesus Eu já ouvi Isso É da escola Está vendo Guilherme É importante Colocar numa escola Cristã O Miguel Estudo na Adventista Então Luiz Entregue sua vida Para Jesus Até para garantir A salvação Certo? O mais importante Hoje É garantir A sua salvação Vá buscar Jesus Cristo Como seu senhor Salvador Após isso Compre a lasanha Que você quiser Eu compraria Se Deus O livro Você morre A menos O dinheiro Que você está Aguardando Fica para quem? E se você Tem uma renda Boa Por que não Por que não? Sabe um carro Que eu gosto muito? É aquele Subaru Empresa Eu acho sensacional Aquele veículo Vi um vídeo De um hoje Que coisa linda Eu estava namorando Quando era 200 mil reais Hoje A tabela Está 350 E vende Comprar Quando era 200 Você até ganha dinheiro Então Luiz Cara Compre Combatente Viva Entendeu? E compre Sem olhar para trás Não quero saber da cor Compre a cor Que você achar bonita Entendeu? Faça a sua lasanha Compre conscientemente Porque sabe Que lasanha Tem manutenção Certo? Mas compre Eu compraria Não faça loucura Não faça nada Que não esteja Dentro do seu alcance Faça uma coisa pensada Mas realize Converse com a patroa E fala Estamos aguardando Para quê? Ah, para uma eventual cirurgia Que eu tenho que fazer no futuro Alguma coisa Eu tenho o seguinte Eu penso da seguinte maneira Quem mata é Deus Os outros só machucam Beleza? Então eu compraria Guerreiros Quando eu crescer Eu quero ser Alguém que Que faz a Palestra de Jesus Lá da escola E fala Da coisa de Jesus Amém Deus vai te proporcionar isso Ou seja Deus só quer que você vá Na hora que você quer ir Ele já vai te usar Amém? Futuro grande homem de Deus Aqui ó Mecânico homem de Deus Olha aí Os seus filhos Estarão em boas mãos Na mão do Mig No futuro Marcelo Cegaloto Boa tarde Netão Substito por bolas Da blindada Funciona? Tem algum problema Para a camionete? Marcelo Primeira coisa Não se esqueça O lombo é seu Se qualquer adaptação Fora da originalidade O lombo é seu Segundo funciona assim O compadre Ô compadre Vai ter que você não mandar Alô pra mim O compadre O pai das gêmeas Colocou na dele Parou aquela pancada O Ivan O Ivan Vai o Ivan Vocês viram o somzão Do Ivan Colocou a bola blindada Andei com a camionete Com aquele peso Todo atrás Por volta de 300kg de som Não Eu não vi Batendo a traseira E ó que vocês viram Foi eu O Ivan E o encarregado Testar Então funciona assim Coloca Eu comprei Minha cidade Para o 4 Esse ano Vou meter Bola na bola Da blindada Nela Bola da blindada Revisão brutal Que vocês vão ver Que na visão Posso compra Beleza Guerreiros Nivaldo Almeida Oi Netão Respondendo a sua pergunta Eu acho Que trocar a corrente de comando É algo normal Trata-se de um conjunto De peças que desgastam Quanto a quilometragem Acredito que seja ótimo Afinal Do jeito que esse Que proprietário Usa essa camionete Usa o Severo Essa picape Aliás Essa corrente durou muito Grande abraço Nivaldo de Peruíde São Paulo Pessoal Quem não conhece Esse é o Nivaldo Almeida O nosso Lissanzero do canal Tem uma Frontier 2016 Se não me engano E eu naquele vídeo Da troca da corrente Do comando Da Raylux Incrivelmente vermelha Esse vídeo aqui É sobre o doutor Vocês sabem A Raylux Incrivelmente vermelha Possui Até uma playlist Do canal Pra estar hoje 420 mil Vocês viram O último vídeo Vídeo dela Mas naquela ocasião Com 350 mil Trocou a corrente de comando Beleza Comandadeu Severo 350 mil Show de bola Valeu Nivaldo Ronald Galvan Vamos pessoal Dá like nos vídeos Tem muita visualização E pouco like Isso fortalece o canal A crescer E se expandir no YouTube O trabalho não é tão Isso aqui Merece esse apoio Vamos nessa Apoio Conteúdo com relevância Mais pessoas precisam Conhecer esse canal Muito obrigado Muito propriedade De camionete Como eu E eu Tenho muito Precidando conhecer Essa oficina Style Guerreiros Ronda de Galvan Não sei quanto tempo Ele conhece o canal Mas ele está no primeiro Amor Já está impossível Gente realmente Eu sinto falta do like Eu criei uma meta Guerreiros 10% de visualizações Visualizações Em like E a gente está batendo 8, 9 Uns vídeos Vai 12, 14 Tem vídeo que vai bastante Enfim Dá like A maioria das pessoas Esquece de dar like Já deixa o like Por que você não dá o like No vídeo Depois você tira Se você não gostou Do vídeo Beleza Aquele abraço Ronald Renato Bezerra Como começar A usar o aditivo Do diesel O mineirinho Fez o vídeo Com o aditivo Do diesel Que ficou O motor Bem usado Explica aí O que pode acontecer Por favor Olha aí Guerreiro O mineirinho Vai fazer uma live Comigo na próxima terça Não esqueçam Próxima terça-feira Live com mineirinho Eu acompanho ele E eu já falo Para você o seguinte Ele já falou Num vídeo Dessa semana Que não é o aditivo Tem que limpar O tanque primeiro Então eu vou falar Para você Primeiro Limpar o tanque Primeiro você limpa O tanque Depois com o aditivo Bardal é o aditivo sério Gente Para quem não conhece Pedro Augusto Você que está com raiva Do Bardal aí A primeira para essa técnica Que eu fui na minha vida A Bardal participou Então eu tenho uma memória afetiva Com a Bardal Eu aprendi a mexer com a caminhonete Não funciona a Toyota Portanto eu tenho uma memória afetiva Com a Hilux E a oficina Vocês sabem É 80% Serviço de Hilux Dito isso Eu falo para você o seguinte A Bardal é uma beleza séria Entra produto nesse mercado brasileiro Não vou falar novo Mas toda hora tem um produto da moda Não tem? Toda hora tem um produto da moda Entra e sai Entra e sai Envolto polêmicas Qual que é o produto Que Que está aí firme no propósito E mais Bardal é o único produto Que tem aprovação da INP É o único Eu estava assistindo a live O pessoal falando que Que não tem Guerreiros Tem O único que tem É a Bardal O único que tem selo A aprovação da INP É a Bardal O único que pode usar o nome aditivo É a Bardal Porque ele tem o selo da INP Entendeu? Então senhores e senhores Renato Bezerra A forma de usar é Limpa o tanque Limpa a tubulação Limpa os canos de bico Filtros novos A combustível novo Descarta o combustível Velho que vier no tanque Aí sim Com combustível novo Você coloca o Max S10 Ou o mais apropriado Para sua camionete Já estou? Fala Ezequiel Cadê minha moto? Eu vou buscar Porque não disse Que está pronto Eu falei Está na internet Está na internet Então você fala Bonitinho A tua moto está liberada Você pode buscar Meu querido amigo Eu falei que ele vai cedir Mas eu fiz uma surpresa É hoje Está bom Comprou uma moto nova Guerrero Você pintou o cabelo também Você pintou o cabelo De Acaju Então Renato Bezerra Voltando Rapidinho aqui Bate pronto Limpeza de tanque Descarte de óleo usado De combustível usado Limpeza de tubulação Dos canos Filtro novo Limpeza do alojamento Filtro novo Alojamento novo Combustível novo E a partir daí O aditivo Melhor Vamos Pessoal da Bardal Estava hoje aqui E fizemos a reunião ali Mostrei para eles As dúvidas de vocês Daqueles vídeos Do biodiesel E vamos fazer Uma vamos Vamos programar uma live Só falando de diesel Em breve Rodrigo Barbosa Mais um vídeo top Parabéns Mas mata curiosidade Cadê o Freshneck Saiu Eu falei na live Vou falar no vídeo Sabadão aqui O Freshneck Não faz mais parte Da tropa VDA 4x4 Beleza E para encerrar O Pergunte ao Mecânico Netão E o perito amigo De hoje Vamos responder A pergunta do Takashi Matimoto Boa noite Netão Desde já agradeço Quando se troca A sapato de freio É preciso dar paz Na campana Takashi Dica profissional Aqui agora Não dê paz Em campana Se tiver ruim Troca Você vai Botar um defeito Camionete Ela vai vibrar Até não querer mais Não dá paz O máximo que você faz Se a campana estiver No estado usável Falou as e que é Beleza Se estiver Num Se estiver Num uso Num estado Que dê para usar De reaproveitamento Você pega ela Pega uma lixa grossa Lixa bem lixado Manualmente mesmo E monta a campana Não dá paz Vai ficar vibrando E você vai ficar doido Mecânico Vai ficar todo mundo doido Beleza Não dá paz A receita do sucesso É Sapata E campana A parte de freio Quando troca assim Quando troca pastilha Disco Campana Essas coisas O ideal mesmo É colocar tudo novo Certo Como eu falei até no vídeo Que vocês vão ver Segunda-feira De obscurência programada O ideal mesmo Hoje em dia Já colocar Quando você põe a pastilha nova A face do disco Ali No local de frenagem Tem que estar perfeito Planicidade total Então Ou o passe do disco Sim No disco pode ser da passe Ou troca-se a peça Na campana Eu não aconselho Tem canal na internet Que aconselha Eu não aconselho Não Eu garanto Da passe Olha Vê quanto que é um passe Vê quanto que é a campana Vê se compensa Beleza senhoras e senhores Show de bola E assim Nós encerramos Mais um Pergunte Com o Mecânio Netão E é o perito Mig Ah Combatentes Novamente Que vídeo top Isso não foi? Fala a verdade Você ficou extasiado Com esse vídeo Não ficou? Ivan Obrigado Muito obrigado Ivan Já chegou em casa Já mudou áudio Pra gente Ficou boa Na live O Marcelo Já falou Que deu diferença Na média Da camionete Na volta Olha que legal Olha que legal Sensacional Show de bola Vocês viram a necessidade Da troca de óleo de câmbio Da troca de óleo Da O óleo de câmbio Como eu disse Durante o vídeo Até que estava bom Mas o A carbonização E o tanque Estava bem Precisando mesmo Então muito obrigado Ao Ivan E a todos vocês Que estão na camionete Aqui Eu não vou falar não Para não esquecer Muito obrigado Gente Quem quiser trazer A gente vai fazer de tudo Porque a gente entende Que é um prestígio Sim Mas antes Esse de prestígio É uma grande responsabilidade E que tem que ser correspondida Beleza Então a gente tem Esse compromisso Testes Checklist final Duas, três pessoas Conferem o serviço Troca uma ideia Para tentar entregar Da melhor maneira possível Com seriedade Beleza Até emocionante Vocês trazerem veículo Aqui Até emociona Você se emocionou agora Você deu uma emocionada Você Suou os olhos Não suou? Pois é Exatamente Muito obrigado Muito obrigado Vou trazer serviço Para nós De tão longe Beleza Senhoras e senhores Gostaram da camisa nova? Ô diretor Cheguei diretor Vou chamar o diretor Diretor é o Everton Filma a camisa Aqui agora Tá aí guerreiros Vamos filmar a camisa Ó Ó a camisa Certo Olha aí Olha aqui Que gostar ele né Viu Aquele Aquele Esse mecânico Retro Americano Ó Bolso duplo Lafé Lá no bolso Ó na ombreira Olha aqui O beleza Que ficou Olha só ombreira Guerreiros E olha o novo bordado O netão Ó o netão Ó você viu Fáticos ali né Ó o netão Ó o netão Na manga Agora E olha as costas Como é que ficou agora Você quer Uma camiseta Como essa R$ 230 o custo Que a camiseta Com essa aqui Quer com o seu nome Eu posso até ver Com a disponibilidade Só o momento O cantor Só o momento Você vai cantar muito bem Mas só o momento Eu posso ver A disponibilidade Com o nosso Fabricante de roupa E aí eu falo pra vocês Se vocês quiserem Se ele pode fazer Tamanhos variados E com o trocando O nome na hora do bordado Se vocês quiserem Fala com o Everton No contato Qual que você está usando mais O 3221 Ou 62 É o 62 Só isso Então guerreiros É o 66 992036265 Beleza Tá na descrição Do vídeo Os contatos Liga aí Que tá aí Show de bola Então esse aqui É o uniforme Que eu vou na Automec Eu só vim hoje Com ele aqui Não vou usar esse uniforme Vou usar o antigo Até a Automec E aí depois do Automec Vai ser o certo O que é Oficina mancha Suja Cai uma tinta Trocar uma graxa E aí pode manchar Eu quero deixar novinho Beleza Show de bola Pessoal aí Que quer me conhecer Também quero conhecer muito A gente na Automec lá Vamos trocar ideia Se encontrar lá Show de bola Vamos encerrar Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por você Respeito por sua câmera Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tem que irá ter que ir Tem que ir Tem que ir Tem que ir Tem que ir Feliz Páscoa Oh Eu sou mal vindo Saiba de uma coisa Se você tem amigo Que é Adventista Quando que ele começa a aguardar o sábado? Sexta-feira Seis horas da tarde Na cultura judaica O dia começa nas seis horas Do dia anterior Portanto Jesus Ficou Morto De quinta às seis horas Quinta Quinta para sexta Um dia Sexta para sábado Outro dia Sábado para domingo Terceiro dia Entendeu? E aí ele ressuscitou Então na cultura judaica Começa a se contar Na quinta-feira Seis horas da tarde Meu jovem Beleza? Gostou dessa, né? Então você é pastor? Sou! Eu sou pastor batista Do brabo ainda Entendeu? Do brabo ainda Né, Migue? Migue já foi na minha espregação Boa minha espregação, Migue? Sim Esse sim ficou meio fático, né? Beleza, senhoras e senhores Então Momento de Final de semana De Sexta-feira santa De Páscoa Não é momento de farra Nem de bebedeira É momento de pensar em Jesus E cuidar Da nossa família Sabendo que o tempo final Está chegando Amém? Que Deus abençoe Toda a família do Brasil Em nome de Jesus Amém E por esse acontecido Triste da semana Da creche lá em Blumenau Infelizmente Que Deus conforte as famílias Amém Amém E por esse acontecido ve a próxima Que Deus abençoe Obrigado.